Em plenário, o deputado Emerson Stein alertou para a situação precária da ponte sobre o rio Perequê, ligando Porto Belo a Itapema. O parlamentar apresentou fotos no telão e informou que se reuniu com o secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, encaminhando o pedido de recursos para a construção de uma nova estrutura e a instalação de duas pontes móveis provisórias para viabilizar o trânsito no local. Desde 2019, que a Defesa Civil vem expedindo laudos, apontando a situação crítica da atual estrutura. São várias fissuras ao longo dos 50 metros de extensão. Mas até hoje, não houve nenhuma ação para solucionar o problema. Agora, a ponte foi interditada parcialmente. Veículos pesados, como caminhões e ônibus, não podem mais trafegar pelo local. De acordo com o deputado, a reunião na Secretaria da Infraestrutura contou também com a participação dos prefeitos de Itapema e Porto Belo e de representantes da Defesa Civil dos dois municípios. As lideranças apresentaram um laudo técnico ratificado pela Defesa Civil Estadual, que alerta para o risco de colapso da ponte. A gente já encaminhou aí o pedido para a gente ter recursos para uma nova ponte e também o pedido para termos aí duas pontes móveis para a gente não atrapalhar o nosso comércio local e as pessoas que dividem ali as nossas cidades. E tenho certeza de que a gente vai levar essa demanda para o governador, nós o secretário, também o secretário da Defesa Civil, onde temos o laudo da Defesa Civil que compromete totalmente a ponte que faz ligação. E tenho certeza que o governador vai aí nos ajudar com esse recurso, porque é um recurso que liga dois municípios, é um recurso para Santa Catarina, mediante laudo da Defesa Civil que já não é de hoje, já é de 2019, 2021, quando fomos presidentes da ANFRE, e tenho certeza que agora a gente vai conseguir tirar do papel essa importante obra.